Aqui eu ajudo. Gente, essa casa é uma bênção. Desde a última segunda-feira, a gente está com as nossas equipes de consultório na rua, da Secretaria de Saúde e as nossas equipes de abordagem e de sensibilização, explicando como funcionam os nossos serviços, demonstrando o nosso Centro Pop, que fica na Amador Bueno, que funciona de forma ininterrupta, de segunda a segunda, finais de semana, feriados, para que a gente consiga fazer a adesão das pessoas aos nossos serviços de acolhimento. A gente amplia de 250 para 350 vagas. É importante que a gente tenha o aspecto humanitário e sensibilize as pessoas para fazer a destinação das suas roupas, cobertores, em bom estado, tanto na nossa unidade do Fundo Social de Solidariedade e do nosso Centro Pop. E a gente também conta com a rede do supermercado Varandas, que também estão captando todo esse material para a gente. Todos nós que vamos fazer, tudo melhor, sabia?